Hoje nós temos a honra de receber aqui os alunos da Bethel, Bethel Students. Vocês podem aplaudir ao Senhor por essa galera abençoada. Eles vieram para o The Sand e escolheram algumas igrejas para eles ministrarem. Então uma das igrejas que eles estão vindo é aqui e eu queria chamar o Peter. Peter, vem aqui, Peter Matz. O Peter, ele é professor lá no seminário que a Bethel tem de liderança. E ele é um dos líderes de adoração lá da Bethel. Se você entrar no YouTube lá tem o Peter cantando várias músicas. Ele não vai cantar hoje aqui porque ele falou que ele está cantando já faz dias. Hoje ele vai pregar para a gente, liberar algo poderoso sobre nós aqui. Só para você entender como vai funcionar. Ele vai ministrar agora, ok? E depois os alunos, ele vai liberar os alunos e aí nós vamos sair orando por todo mundo aqui. Vai ter muita cura hoje aqui, muita palavra de conhecimento. E nós vamos fazer uma ativação dos dons espirituais aqui nesse lugar. Então vai ser muito bom. Você pode estender suas mãos para cá. Vamos orar por ele. Papai, obrigado pelo teu filho aqui nessa casa, pai. Obrigado por ter trazido ele, senhor. E nós queremos te pedir mais uma vez, usa a vida dele, pai. Usa a vida dele como instrumento afinado nas tuas mãos, pai. Pai, assim como um violão, pai. Que o som saia dele, mas seja o senhor tocando, pai. Pai, nós abençoamos a família dele, a casa dele, senhor. Nós abençoamos a liderança dele. Nós abençoamos se é onde ele pisar, que a tua glória chegue junto, senhor. Pai, usa ele como um profeta hoje aqui, pai. Nós te pedimos, in the name of Jesus, amen. Mine, ok? Oh, it is so good to be here with you. I love Brazil so, so much. I came here about six years ago for the first time. I came here about six years ago for the first time. And I couldn't wait to get back. The Lord is moving in Brazil. O Senhor está movendo no Brasil. I've seen it. Eu tenho visto. I've seen it with my own eyes. Eu estou vendo com meus próprios olhos. How many of you were at the sand yesterday? Quantos de vocês estavam no the sand ontem? It marked a moment in your country. Marcou um momento na sua nação. It marked a moment in the history of the world. Marcou um momento na história do mundo. I don't know many other places that are crazy enough to pull off a stadium event. Eu não conheço outros lugares que fizeram a loucura que vocês fizeram com os estádios. Let alone three stadium events. Os três estádios cheios. Eu não conheço outros lugares que fizeram com um. Vocês fizeram com três estádios. Only in Brazil. Apenas no Brasil. Three stadium events is like Olympic level or, I don't know, World Cup. Você fazer um evento com três estádios é estilo Olimpíadas ou Copa do Mundo. Not anymore. Não mais. Jesus está enchendo os estádios. Jesus está enchendo os estádios. O mundo está olhando para o Brasil. Eu tenho alunos do mundo inteiro que levantaram seu próprio dinheiro para trazer aqui. Porque nós temos que estar perto daquilo que Jesus está fazendo. E onde Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso aqui. No Brasil. O mundo está olhando para vocês. Tem alguma coisa cozinhando aqui neste lugar. Tem uma fome crescendo dentro de vocês. Tem uma sede por mais. A igreja, como é usual, não está cortando. A igreja, como é feita, está terminando. Vai por as motões e fazendo as coisas todos os dias. Não está cortando. A rotina normal não está mais funcionando na igreja. Nós precisamos da presença de Jesus. Obrigado, Deus. Eu queria falar melhor português. Eu queria falar melhor português. Eu falo espanhol. Eu falo espanhol. É um pouco parecido. Então, como eu estive aqui, às vezes, se eu não sei a palavra, eu falo uma palavra em espanhol. Eu estou aqui. Quando eu não sei a palavra, eu falo uma palavra em espanhol. E por meio do tempo, vai funcionar. No outro dia, eu vi alguém e falei, cansado? E ele falou, sim. Sim. Oh, eu amo este lugar muito. Espírito Santo, vem. O Espírito Santo está prestes a soprar neste lugar. Você não veio aqui por causa da Bethel. Eu não vim aqui para pregar Bethel. Eu amo. É minha casa. Eu vim aqui pregar o reino de Deus. E, em turn, eu conheci irmãos e irmãs que eu não sabia que eu tinha. Nós somos um. Nosso passaporte é do mesmo país. A nossa nacionalidade e língua é do mesmo país. Nós temos o mesmo rei. Nós falamos a mesma língua. Nós falamos a língua e temos o passaporte do céu. A nossa nação original é o céu. Nós somos embaçadores aqui nesta terra. Nós estamos vivendo uma vida maravilhosa, mas temporária. Nós somos cidadãos de uma outra nação, de um outro mundo. E, ao mesmo tempo, você está sentado aqui nesta cadeira. E, ao mesmo tempo, você está sentado nas regiões celestiais. Do lado direito do Pai. Ele está a um braço de distância de você. E, ao mesmo tempo, você está sentado nas regiões celestiais. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, caia como a chuva. Os brasileiros sabem sobre chuva. A sua terra é verde. É cheia de recursos naturais. É a mesma coisa no Espírito. Você está cheia de recursos naturais. Eu não estou aqui para te dar nada que você não tem. Você não está faltando nada para vocês. Eu estou aqui para simplesmente revelar o que está aí dentro o tempo todo. Está aí, o Espírito Santo. O mesmo Espírito que vive em mim. Viva em você. Viva em você. Eu cresci em uma igreja carismática nos Estados Unidos. Minha igreja era... Minha igreja era... Enorme? No, wild. Ok. Yeah, wild. Like a selvagem. Crazy. Louca. Carnaval na igreja. Carnaval na igreja. Carnaval na igreja. Eu achava que era normal se é brincar de esconde-esconde no meio das pessoas caindo do Espírito ali. Ficar do ladinho de alguém que caiu ali, ficar deitadinho. Eu achei que isso era normal. Mas de alguma forma, a religiosidade veio e bateu na minha porta. A performance veio e bateu na minha porta. Bem-meaning, bem-intentioned, pessoas disseram coisas muito difíceis para mim. E eu comecei a acreditar em umas mentiras de Satanás. Que eu estava sozinho. Eu comecei a acreditar que religião era uma coisa falsa. Não fale uma linguagem estranha perto de mim, como falar em línguas. Não orar por mim e tentar me empurrar para eu cair. Eu estou bem, eu estou bem. Meu pai era um pastor. Minhas pais eram maravilhosos, maravilhosos. Eu cresci no avivamento de Toronto. Sim, foi um avivamento que aconteceu nos anos 90. Que realmente criou Bethel. E muitas outras igrejas, movimentos de igrejas. Eu cresci nesse movimento. Mas, em algum momento da história, eu comecei a acreditar que não era de verdade. Eu desviei. Eu comecei a ir para festas e beber. Smoking, doing drugs. Eu chastei atrás de sucesso. Eu comecei a ir atrás de sucesso. Eu tinha um emprego que pagava muito bem. Um bom carro, uma boa casa. E pelos padrões mundanos, eu era bem sucedido. Todo mundo me aplaudia. Em todos os olhos, eu parecia maravilhoso. Nos olhos de todo mundo, eu parecia maravilhoso. Mas eu estava vazio por dentro. Eu estava vazio por dentro. Eu sabia que eu precisava de algo a mais. Eu comecei em um caminho de destruição. Eu estava tão cansado da igreja. Eu estava tão ofendido pelo Espírito Santo. Eu estava no fim de mim mesmo. Meu amigo me convidou para uma noite de adoração em uma casa. Just uma guitarra acústica e as pessoas cantando como loucos. E eu entrei nessa sala. Um pouco relutante. Na verdade, um pouco relutante. Muito relutante, na verdade. E eu sentei no sofá. E eu lembro eles cantando essa música. E eu senti a presença do Senhor começar a cair em mim. Eu conheci Jesus em uma sala de uma casa. E meu corpo começou a tremer. E eu senti um choque. E eu estava meio bravo com isso. Eu falei, não foi isso que eu concordei. Não foi esse o acordo que a gente tinha. Porque eu sabia o que era. Era o Espírito Santo. Eu estava quebrado. Eu estava perdido. Eu estava cansado de fazer do meu jeito. Eu estava cansado de fazer do meu jeito. Eu experimentei o sucesso. Eu experimentei o aplauso das pessoas ao meu redor. E não me satisfez. E não me satisfez. E não me satisfez. E eu senti naquele sofá e falei, Deus, se você é real. Deus, se isso aqui é real. Se isso aqui é de verdade a palavra de Deus. Prove para mim. Perigoso. Eu senti naquele sofá ofendido. Oh, mas meu Jesus não está ofendido com a minha ofensa. Ele não está preso por causa da minha dor. Ele não está longe de mim por causa da minha braveza. Ele vem perto de nós. Ele adora vir perto de nós. Ele adora vir perto de pessoas com dor. Ele adora vir perto de pessoas com dor. Ele entra. E ele entrou na minha vida. E o Espírito Santo começou a vir sobre o meu corpo. E eu caí no chão. E eu estava perto de uma mesa. E eu me abaixei embaixo da mesa. E eu deitei embaixo da mesa. E eu deitei embaixo da mesa. E eu falei, Deus, se você é real. Se isso aqui é real. Se tudo é real. Prove isso. Perigoso. Eu fui diagnosticado com uma doença auto-imune. Meus pais estavam no meio de uma crise. Quase se divorciaram, mas não se divorciaram. Meu irmão foi embora de casa por sete anos. Eu estava doente porque eu vi uma religião que não tinha respostas. Eu precisava da verdade. E eu entrei debaixo daquela mesa de jantar. Deus, se você é real. Eu estou com fome. Eu preciso ver o Senhor se mover. Eu estava no final de mim mesmo. Onde você está? O final de mim mesmo é o começo dele. O final do que eu consigo. O final de quem eu sou é o início de quem ele é. E ele me encontrou. Ele começou a cair no meu corpo. Eu comecei a tremer. Eu não queria tremer, na verdade. Porque eu fui tão ofendido com a igreja. Eu fiquei preocupado que as pessoas vão pensar de mim. Mas eu não estava nem aí. Ele vem com convite. Ele vem com convite. Ele bate na porta. Behold, eu estou à porta e bato. Ele bate. Você não tem que atender. Mas você pode. E eu deitado naquela mesa. E a presença de Deus veio sobre mim. Eu poderia parar, provavelmente. Mas eu estava com fome da coisa de verdade. Então o Espírito de Deus começou a vir sobre mim. E eu comecei a tremer. E eu comecei a tremer. E eu comecei a sentir um fogo. E a eletricidade no meu corpo. E eu comecei a me apaixonar novamente por Jesus. E eu comecei a me apaixonar novamente por Jesus. Eu não precisava de outro culto. Eu não precisava de outra oração. Eu não precisava de outra música de adoração. Ou outro livro cristão. Eu não precisava de outra conferência. Eu precisava de um Deus verdadeiro que ia me achar onde eu estava naquele momento. Eu estava desesperado. Se você diz que você é um curador, você tem que ser um curador. Um curador, você tem que ser um curador. Se você diz que você é o curador, então você tem que me curar. Se você é o confortador, você tem que ser um curador. Se você é o confortador, então você tem que me confortar. Se você é o Deus Todo-Poderoso. Prove isso. Perigoso. Ele fez. Eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer. Não é sobre tremer. Não é sobre a manifestação. Ele vem para cada um de forma diferente. Se ele vem em paz, vai ser paz. Se ele vem com poder, vai ser poder. Mas deixa ele vir. Hoje à noite. Deixa ele vir. Abra sua boca. Abra sua boca. E ele vai encher. Abra sua boca. E ele vai encher. E ele vai encher. Abra seu coração. E ele vai encher. Tudo que ele precisa é de um copo vazio. E ele vem e ele nos encher. É a água diferente nesses dois copos? Salud. É diferente? É diferente? Mas a forma é diferente? O dedo é mais magro. O dedo é mais magro. e com cor. Mas a água enche o copo. Ele parece com você. Ele soa como você. Ele cheira como você. Por quê? Porque a grande alegria do Pai foi se encher em você. A grande alegria de Jesus foi encarnar como um homem. Se eu estivesse na equipe estratégica do céu. Eu não ia ter mandado ele como um bebê. Bebês são fracos. Eles fedem. Você tem que ficar trocando a fralda suja dele. Eles só têm necessidades. Eles não te dão nada a não ser ser bonitinhos. Eu não teria mandado o Deus eterno como um bebê. Eu teria mandado ele como um homem de 30 anos para começar o ministério. Mas não é como ele fez. Ele veio como um bebê. Weak. Poor. Vulnerável. Por quê? Porque ele encheu o copo. Ele enche o copo. Eu não me interessa o que você se parece. Eu não me interessa o que você se parece. Eu não sei como você soa. Não me importa o que seu passado é. Não me importa o que seu trabalho é. Não me importa o que sua família é. Não me importa o que sua família é. Não me importa se você é um professor ou um construtor. Ou você é um encanador ou um eletricista. Ou você é um político ou um ministro. A mesma água enche copos diferentes. Tudo o que a água precisa é de um copo vazio. Tudo o que a água precisa é de um copo vazio. Sem essa água o copo não serve para nada. Não significa nada. Sem a água é só um pedaço de vidro. Sem a água é só um pedaço de vidro. Sem Jesus, sem o Espírito Santo. Sem a dressa de vidro. É só um vidro. Mas quando Ele te enche. Você parece com Ele. Você soa como Ele. Quando você dá um copo de água para o menor deles. Você dá em meu nome. Você dá como eu dou. o cheio do Espírito Santo. Real quick. Eu vou ler Mateus 5. Você não precisa nem abrir. Em versículo 3. Ele diz. Bem-aventurados os pobres em espírito. Pois deles é o reino dos céus. Ele não disse. Bem-aventurados são os ricos. Bem-aventurados são os famosos. Bem-aventurados são as estrelas do YouTube. Bem-aventurados são os cristãos famosos. Ele disse. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Espírito Santo. Me faça pobre de espírito. Me faça faminto por ti. Bem-aventurados são os que choram. Pois serão consolados. Bem-aventurados são os humildes. Pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados são os que choram. E os que choram. E os que choram. E os que choram. Por que eles serão satisfeitos. Eu sou um copo vazio. Eu sou um copo vazio. É necessitado pela água. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Enche esse lugar. Hoje, se você começar a sentir algumas coisas. Como fogo ou fogo. Ou a eletricidade vindo em você. Ou o seu coração acelerando. Ou a paz profunda e uma calma. Deixe ele vir. Se for alto, seja alto. Se for quieto, seja quieto. Mas não fique sentado avaliando o que está acontecendo. Tire isso da sua cabeça. Deixe ele vir. Espírito Santo, vem. Podemos pegar os teclados? O cara do teclado pode subir. Eu não preciso de música para uma experiência emocional. Eu não estou tentando puxar suas cordinhas emocionais. A presença de Deus é muito mais gloriosa do que isso. O poder de Jesus não precisa de cordinhas emocionais. Ele não precisa de manipulação. Mas tem um som saindo do Brasil. Tem um som que está sendo preparado aqui nessa nação. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Aqueles que têm olhos, vejam. Tudo que Deus está fazendo. Nós viemos ao Brasil. Vocês não foram para outro lugar. Isso aqui é a casa de vocês. Isso aqui é as ruas de vocês. Isso aqui é a cidade de vocês. Isso aqui é a cidade de vocês. Aquilo lá era o estádio de vocês. Três estádios. Três estádios. Eu não conheço nenhum evento cristão que encheu três estádios na história. Brasil, vocês entendem o momento em que nós estamos? Vocês entendem? Vocês entendem? Eu só amo muito Jesus. Quando Ele vem, eu crio. Às vezes eu chego, mas geralmente eu crio. E quando Ele entra, eu paro tudo. Nada que eu possa dizer se compara a Ele. Ele é o Deus eterno. Ele se encarnou. Ele se encarnou. Ele se encarnou em fome. Ele encarnou nessa pele pedida. E foi a alegria de fazer isso. E a alegria dele foi fazer isso. Foi a alegria, prazer dele se tornar humano. Para viver como nós. Para andar como nós. Para sentir dor como nós. Para sentir dor como nós. Ele era o Deus eterno. Ele era o Deus eterno. Mas Ele se abaixou para se tornar humano. Para nos mostrar uma nova maneira de viver. Existe uma nova maneira de ser humano. Cheia do Espírito Santo. Bem-aventurados são os famintos. Porque eles serão satisfeitos. Espírito Santo, vem. No final do Evangelho de João. Dois homens estão andando numa estrada. Jesus tinha acabado de morrer. Eles ainda não tinham ouvido a boa notícia que Ele havia ressuscitado. Eles estavam em muito desespero. E Jesus. Era um chiquinho Jesus. Pela uma brincadeira em Jesus. Não era uma brincadeira. Mas para revelar o coração deles. E Ele se escondeu deles. E eles andaram no caminho de Emmaus. E Ele disse, Conte-me sobre as coisas que foram acontecendo. Eu não sei. Me fala das coisas que estão acontecendo. Eu não sei. E eles falaram, Onde você está? Quem você está? Como você não sabe o que está acontecendo? E Ele começou a desengrulhar a Bíblia para eles verso a verso. E aí Ele começou a mostrar que tudo o que estava acontecendo tinha que acontecer. E aí Ele começou a mostrar que tudo o que estava acontecendo tinha que acontecer. E no final eles chegaram até uma mesa. After they had been together for the entire afternoon. E eles tinham estado junto a tarde inteira. E Jesus broke bread. E Jesus partiu o pão. E said thanks. E Ele falou, Obrigado. Ele agradeceu. E foi naquele momento que os olhos deles se abriram. E Ele desapareceu. E eles olharam para o outro e falaram, Que o nosso coração não queimava dentro de nós. Enquanto Ele falava tudo sobre as Escrituras. Enquanto Ele falava tudo sobre as nossas vidas. Ele está procurando por duas pessoas apenas para dizer, Jesus, venha por nós. Ele está procurando por pessoas para dizer, venha para perto de nós. Ele teve um momento em que Ele ia continuar indo embora e deixar eles. As Escrituras dizem que Ele fingiu que ia continuar andando. E os dois meninos disseram, não, 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 não vá embora. Vem com a gente. É a mesma coisa hoje. Ele está procurando por pessoas que dizem, venha Jesus, venha. Venha, Espírito Santo, venha. Brasil está pedindo vem mais do que um dia em um estádio mais do que um em uma igreja você poderia pedir para ele vir para ele vir no seu negócio, na sua família peça para ele vir quando estiver fazendo um café da manhã para as suas crianças quando estiver trocando fraldas quando estiver tendo reuniões na empresa quando estiver construindo você poderia pedir para ele vir Jesus, não vai embora, não vai embora, vem comigo algumas vezes ele vai embora, ele anda só um pouquinho só para ver se você realmente quer que ele venha você quer? o seu coração está queimando o seu coração está queimando você entende o tempo que você está vivendo esse Jesus que se diminuiu para se tornar um homem está vindo para perto de você você só precisa pedir para ele vir Espírito Santo, vem guarda as suas mãos como se você fosse receber um presente Espírito Santo, vem Senhor, desperta um som no Brasil coloque uma mão no seu coração Jesus, desperta um som em mim eu escolho despertar esse som em mim existem músicas dentro de você, Brasil não importa se você é um músico ou não existe uma música dentro de você, Brasil não é a música que o resto do mundo tem quando nós cantamos Yeshua quando nós cantamos Yeshua quando nós cantamos aquela música que é a música do Brasil está abalando o mundo está desbloqueando algo no coração das pessoas que apenas o Brasil pode desbloquear wake up acorde Holy Spirit, come fill our cups we're just empty cups we're just small, little, tiny, empty cups we mean nothing if you don't fill us it means nothing if you don't come we want you we want you it means nothing if you don't show up the Spirit of God, come fall on these people come with your power wake up your voice yeah, or less what he's doing que ele é o nome agora seja abençoado the blind man yelled out to Jesus as he passed by him son of David do not pass me by son of David do not pass me by he didn't care what people thought about him he didn't care what the people's friends thought about him he wanted his sight son of David do not pass me by he didn't care anymore break your reputation break what people think about you break what the person next to you thinks about you the world is waiting the world is waiting for Brazil to stand rise I sat under that living room table I said God if you're real come touch me tonight all over this place some of you may not have felt the Holy Spirit like he's about to touch you some of you may not have experienced his power he's going to come with power he's going to come with power get under your dining room table get under your table crawl under that table hey fica debaixo dessa mesa Holy Spirit Espírito Santo come vem Espírito Santo bem call to him toca neles call to him chama ele it's not about volume não é sobre volume it's about your heart é sobre o seu coração it's about finding the end of yourself é você chegar no final de você mesmo and finding the beginning of him e achar o começo dele crawl under your table hey se agache nessa mesa Holy Spirit touch me touch me with your power touch me with your fire se me toque com teu fogo burn me up me queima I don't care what it looks like eu não me importo com o que te pareça repeat after me Holy Spirit me encha me encha me encha me encha let him come deixa ele vir